Alerta a cidade Agora o bicho vai pegar Olá pessoal, boa tarde Está começando mais uma edição do programa Alerta a Cidade Aqui direto do estúdio da TVI O canal da gente, o canal da Bahia Olha e fica aí ligado nas redes sociais também da TVI Ele é o canal por assinatura 24.2 Um abraço aí para todos os assinantes da TVI Do canal TVC que está aí ligadinho no programa Alerta a Cidade E hoje temos muitas broncas, muitas notícias O programa está repleto aí de informações para vocês acompanharem aqui direto da TVI, viu? Olha pessoal, os moradores estão na bronca, viu? Com a situação do posto médico do Parque Boa Vista, viu? Tem uma senhora aí, uma senhora não, uma jovem, né? Que foi procurar ficha e segundo ela Só é 20 ou é 30 fichas disponíveis para a comunidade Que é enorme, né? E o pessoal ali não está conseguindo Pegar a ficha, ter que dormir na fila É uma confusão, viu? Olha, também vou estar falando, viu? Ontem eu falei de um policial que resgatou Que salvou uma criança Que estava engasgada De 14 dias só a criança, né? E é praticamente um recém-nascido E aconteceu outro caso Dessa vez em Salvador, viu? E os policiais também acabaram salvando Esse recém-nascido também Que se engasgou em Salvador, viu? Aí eu vou estar mostrando esse vídeo Do resgate, né? Dessa situação Olha, vamos falar também hoje Viu da situação do caso, viu? De Alan Carlos, viu? Da cidade de Ilhéus, viu? Já está desaparecido desde o dia 13 do 7 de julho, né? E até agora nenhuma informação Sobre o Alan Carlos, viu? Eu queria até aí ver uma possibilidade Da polícia Ou alguém responsável Estar falando sobre esse caso Para ver o que está acontecendo, né? Porque não tem nenhuma pista ainda Sobre essa situação do Alan Carlos, viu? E ele estava ainda com uma bicicleta Nem a bicicleta foi encontrada, né? Para dar algum vestígio Alguma chance aí De poder encontrar esse jovem, viu? Da cidade de Ilhéus, viu? Olha, hoje também vai ter uma entrevista Com um candidato a vereador Da cidade de Ilhéus Daqui a pouco vocês não podem perder Aconteceu também um acidente Que três pessoas acabaram morrendo Entre uma batida de uma van Que levava pacientes na BR-324 Falando da BR-324, viu? Aconteceu outro acidente da manhã de hoje Que uma carreta Carreta rodotrem Daquelas bem grande, né? Invadiu a pista contrária Após o acidente na BR-324 No sentido Feira de Santana Aí eu quero saber, viu? Essa rodovia aí cobra pedágio Mas a situação não está boa aí, viu? Das estradas, viu? Cadê a dona Via Bahia Para responder aí Por esses acidentes Que estão acontecendo Com frequência aí nas vias Até agora nada, viu? Agora o dinheiro todo mês aí O pessoal passando ali Pagando pedágio E não está vendo essas melhorias aí Na estrada, né? Muitas vidas já Acabaram se perdendo Em acidentes aí Nessa região Olha, eu vou estar falando também Sobre as inscrições Que estão abertas Do encontro regional de crianças No dia 12 de outubro, viu? Aqui na cidade de Itabuna Eu vou estar falando mais detalhes Daqui a pouco Sobre essa situação Tem muitas outras notícias também Que eu vou estar falando aqui No programa Alerta Cidade, viu? Você não pode sair daí E ficar sem saber O que está acontecendo, né? Está tendo também Confusão, viu? De política, viu? O pessoal lá Da cidade de Almadina Ficaram lá É uma confusão Porque um quer apoiar o outro O outro não quer aqui Apoia Então é uma confusão do nada Eu não sei Por que esses políticos aí Estão marcando eventos Em locais Que o adversário vai estar Porque isso aí É pedir para ter confusão É que nem torcida, né? De futebol Não é bom colocar próximo Porque é certo Que vai ter rolar confusão Eu acho que o TSE Tem que ver aí Essa situação TRE, né? Ver essa situação Desses candidatos aí Para estar informando Onde vai passar Essas caminhadas Porque para não rolar Esse tipo de confusão, viu? Teve a outra aí Confusão em Baitaba Que até cerveja aí Jogaram na cabeça do outro Né? Atingiam pessoas Às vezes até que não tem nada a ver Com a confusão Acaba levando aí Uma garrafada, né? Uma garrafa na cabeça Várias coisas podem acontecer E fora que tem pessoas Que levam crianças Para esse tipo de evento, viu? Olha, daqui a pouco Vamos ter entrevista, viu? O candidato a vereador Da cidade de Ilhéus Nós vamos a um intervalo, viu? Não sai daí Que daqui a pouquinho A gente volta Criada em 2005 A TVI Se tornou a primeira Emissora de TV Por assinatura Fora do Eixo Rio-São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo Para mais de 40 mil Espectadores Em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer 6 horas de programação local Diária ao vivo Revelando talentos Para a televisão baiana Inserida na Lei do Cabo A TVI passou a integrar O seleto grupo de TVs Com programação qualificada Junto a Ancine E contribui com a capacitação Do mercado audiovisual da Bahia Para a captação de recursos Para a produção de minisséries Reality shows Documentários E outros produtos De entretenimento Para as mais variadas plataformas Equipada com estúdios de áudio E vídeo E modernas ilhas de edição A TVI também está preparada Para trabalhar No jornalismo factual local Inclusive utilizando Sua unidade móvel SDNG Passando agora Por uma reestruturação A ação programadora Detentora do canal TVI Se prepara para transformar O sul da Bahia Em um polo de teledramaturgia Movimentando o mercado Do audiovisual da Bahia TVI é da Bahia É da gente Alerta Cidade Aqui direto do estúdio Da TVI Quero mandar um abraço Para todo mundo Que já está ligadinho Acompanhando o programa Alerta Cidade Um abraço Para todo o povo Da cidade de São José Da Vitória Assistiram em peso Ontem a entrevista Com o candidato A prefeito Da cidade de São José Da Vitória Muita gente mesmo Participou ontem Do programa Alerta Cidade Vendo as propostas Do candidato Vendo o que ele tinha Para falar Sobre as suas propostas Na cidade de São José Da Vitória O bambu lá está gemendo Porque a política É acirrada E no interior Que a política É acirrada mesmo O pessoal briga Veste a camisa Realmente Dos candidatos Não é isso mesmo E a Kitabuna Também não está Diferente não Ela está Começando a polarizar A minha opinião Dois candidatos Estão polarizando Eu acho que Quem ganhar Vai ser por pouco De diferença Pouca diferença É Com certeza Eu acho que vai polarizar Mas vamos ver Porque também tem Outros candidatos Para dividir votos Vamos ver O que vai acontecer Você que está chegando Na reta final Também estou me despedindo Do programa Alerta Cidade Daqui a pouco Porque o apresentador Que é o oficial Aqui do programa Alerta Cidade Vai voltar A apresentar o programa Vamos ver aí O que vai acontecer Não vai não Ele não vai não Ai ai Fale para ele Não vai não Ele não vai não Ai ai Olha Uma moradora Está na bronca Viu Com a situação Do posto médico Do parque Boa Vista Aqui na cidade De Itabuna Viu Mostra aí Essa situação Silas Não esconde nada Bom dia Meu povo Eu vim fazer Uma reclamação Aqui O posto de saúde Do parque Boa Vista Da Califórnia Está Uma lama Não está Prestando Para nada Entendeu O posto do parque Boa Vista Aqui Está pela misericórdia Você quer marcar um exame Só pode ir dia de segunda-feira E de manhã Tem que acordar cedo E Só dá Trinta fichas É trinta ou é vinte Vinte fichas Se você quiser marcar um exame Tu tem que sair de casa No mínimo Às quatro horas da manhã Entendeu É Não tem ginecologista Temos que ir Para o Califórnia O Califórnia Quando chega lá Tem uma ruma de idosa Atrás de ginecologista Paciente Que é paciente Do posto médico Do parque Boa Vista Viu Ela está Na bronca Porque são poucas fichas O pessoal tem que sair De madrugada Para conseguir Esse atendimento Essas consultas Com os médicos Do posto Vamos ver aí Prefeitura Para aumentar Essa quantidade De fichas Quem sabe Contratar mais médicos Para colocar no posto médico Do parque Boa Vista Porque o pessoal Está na bronca E fora a situação Do posto Que segundo ela Está um matagal No posto Podendo trazer risco Às pessoas Que estão lá Está de brincadeira Pois é A situação não está boa No parque Boa Vista Viu prefeitura Vamos ver Essa situação Da moradora Que está pedindo Para que algo Seja feito Viu Olha Mandar um abraço Aqui para Valter Carlos Wendel Paulo E outras pessoas Também que estão aí Acompanhando o programa Alerta Cidade Mas não Colocar no nome Um abraço Para minha mãe Cláudia Para Alana Para Aline Para todo mundo aí Que está ligadinho No programa Alerta Cidade Olha Hoje tem muitas Informações E notícias Aqui Viu Como eu falei Ontem Uma policial Salvou Uma criança Aqui em Itabuna Que estava Engasgando Um recém-nascido E aconteceu De novo Viu Só que Dessa vez Foi em Salvador Viu Coloca aí Essas imagens Para o pessoal Ver Essa situação Dos policiais Que salvaram Uma criança Em Salvador Acompanhando 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 Olha, conforme informações da polícia militar, os pais da criança procuraram a guarnição no bairro do Pito Açú, pedindo ajuda para seu filho Miguel de 3 meses, que se engasgou com secreção. Prontamente, os policiais pegaram a criança e realizaram a manobra. As vias aéreas foram desobstruídas e a criança voltou a respirar. Após o fato, foi orientado aos pais que fossem para uma unidade de saúde mais próxima para avaliação do quadro clínico da criança. É o que eu falei, essa manobra seria bom que todos soubessem fazer. Porque pode acontecer de madrugada, você não conseguir um atendimento rápido, porque essas situações aí é muito rápido. A criança engasa, começa a sufocar ali. Gente, deve ser desesperador você estar vendo essa situação acontecer e não saber o que fazer. Mas aí fizeram certo, procuraram a guarnição da polícia, que a maioria dos policiais já sabe fazer a manobra. E ajudaram essa criança e a família ficou muito feliz, porque poderia causar o óbito do recém-nascido. Do recém-nascido não, tinha 3 meses já de vida essa criança. Olha, coloca aí de novo a foto de Alan Carlos, que está desaparecido desde o dia 13 de julho. Coloca aí para mim, por favor, Silas. Olha aí, o Alan Carlos está desaparecido desde o dia 13 do 7 e a família está desesperada aí, porque até agora nenhuma informação sobre esse caso do Alan Carlos, viu? Ele saiu com uma bicicleta e acabou que não voltou mais para casa. A família aí está desesperada, eles são moradores ali do bairro do São Miguel, em Ilhéus. Até os coleguinhas deles fizeram uma manifestação pedindo aí uma resposta, né? Algo que possa ajudar nessa investigação do Alan Carlos, viu? A família aí está muito preocupada, porque já tem mais de meses, né? Ele desaparecido. Nada do garoto foi encontrado, viu? Nenhuma bicicleta que ele estava, nada, nada, nada. Nenhuma informação. Aí caso você aí viu o Alan Carlos, ou tem alguma pista para dar à polícia, você pode estar entrando em contato com o 190, né? Da polícia, ou pode estar entrando em contato com esse telefone que está aí na tela, viu? A família me pediu aí para reforçar esse pedido, porque para estar sempre na mídia, né? Para quem sabe aí alguém ver, ou ter alguma informação, está ajudando nessa investigação do caso do menino do Alan Carlos, viu? Menino, gente boa, ajudava a família, né? Não tinha envolvimento com nada de errado e acabou que aí já está desaparecido há vários dias e a família toda desesperada, né? Até o pessoal aí de ciclismo da cidade de Leos também realizaram um evento em prol, né? Pedindo para que algo seja feito, que as investigações continuem, né? E aí abrange outros locais para ver se encontra alguma pista. Até os próprios moradores aí da região possam estar ajudando aí nessa investigação, se tem alguma câmara de segurança, fora aquela lá que estava na rodovia, né? Sentido ali em Jóia do Atlântico, né? Ele é o Sitacaré. E realmente só tem essa informação. Ele saiu e não voltou mais, viu? A família aí está desesperada, inclusive eu estou até no grupo da família aí, dos amigos dele, que está aí cobrando resposta do poder público, porque ninguém desaparece do nada, gente. Ninguém desaparece do nada. A produção aqui é demais, viu? Olha, gente, é a situação que é complicada, viu? Pense aí você ter um adolescente que é de família, né? Do bem. Quando a pessoa é envolvida com alguma coisa, até que a gente não é para acontecer, mas acontece, né? Quando é envolvida com alguma coisa. Mas quando não está, aí fica aí o sofrimento aí para a família, sem saber o que foi que aconteceu com o garoto. Olha, nós vamos a um intervalo e já voltamos, viu? Não sai daí, que daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva aqui no programa Alerta Cidade. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. O candidato, né, a vereador da cidade de Ilhéus, Carlinhos Davan, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo aqui ao programa Alerta Cidade. Olha, Carlinhos, como tem pessoas ainda que não te conhecem, eu queria que você se apresentasse, falasse, né, um pouco da sua história aí para o pessoal conhecer. Bom, bem, meu nome é Carlinhos Davan, eu fui o que começou o transporte escolar no município de Ilhéus e turismo. A gente vem há mais de 30 anos nessa caminhada de transporte e hoje sou presidente da cooperativa de vans há 20 anos e a categoria achou que a gente deveria ter um representante hoje no legislativo. Então a gente está indo em busca dessa caveira lá no legislativo de Ilhéus. No caso, então, o seu objetivo também é de estar representando essa categoria, né, isso? Isso. E assim, obrigar muito, buscar soluções para o transporte no nosso município de Ilhéus. Porque está um descaso, a população ilhense está ficando a ver navios. Você chega no ponto de ônibus no final de semana, não tem ônibus. Quando chega o ônibus, aquela família que está indo para fazer o lazer dela, o lazer é passear dentro do ônibus e voltar para casa. Quer dizer, não existe mais transporte no final de semana no nosso município. Então a nossa luta vai ser essa aí, buscar melhorar o transporte de Ilhéus. Sim. Inclusive, eu passei até no programa, acho que foi de terça-feira, os moradores ali da zona rural de Tariri, eles estavam desde meio-dia esperando o ônibus e só veio chegar às quatro da tarde. E quando chegou, passou num local que começou a ficar escuro, o ônibus já não tinha iluminação pública, ou pública não, iluminação dentro do ônibus, né? Pessoal no escuro, no ônibus lotado, né? É isso aí. Na sua opinião, a Câmara de Vereadores atuou de alguma forma para estar ajudando essas pessoas na questão do transporte público? Olha, eu particularmente acredito que não, porque tem um contrato com as empresas de ônibus que é para ser cumprido. E na realidade não se cumpre o contrato, as empresas de ônibus não estão cumprindo com o contrato no nosso município em relação ao transporte. Eu faço parte também do Conselho de Transporte e vejo essas situações lá. Tanto que, quando falam que estão tomando prejuízo, eu falo, por que não colocar nossas vãs para fazer esse transporte, para dar uma qualidade de transporte para a população ilerense? Não, 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 no Conselho. Sempre peço para que venha colocar as vãs. E a gente, comandado na mão, a gente vai ter condições de buscar, brigar, chamar a população para ir para a Câmara, participar de audiência pública, e ir para as ruas e tentar ver se a gente legaliza o transporte alternativo no município de Leuço. E é, todas as cidades grandes, acima de 100 mil passageiros, tem um transporte alternativo, não vejo motivo que Leuço não poder ter. Sim. E em questão, assim, da gestão municipal, como você avalia a atual gestão da cidade de Leuço? Eu vejo, assim, um descaso, assim, em determinados setores. Eu não vou nem combatendo o prefeito, né, que deveria fiscalizar seus secretários, né? O cara, quando assume uma pasta, ele sabe a obrigação dele que ele vai fazer, o secretário dele. Então, se eu estou recebendo para trabalhar, eu não tenho que ficar sentado ali dentro do gabinete, não. Eu tenho que sair para ver a necessidade da população, para daí dar solução àquelas necessidades da população. Eu vejo dessa forma. E caberia também à Câmara de Vereadores, os vereadores que estão fiscalizando esses secretários. Sim. Então, na opinião do senhor, falta aí uma habilidade dos secretários para estar resolvendo os problemas da cidade, é isso? Exatamente. Em relação à Câmara de Vereadores atual lá da cidade de Leuço, você acredita que esse pessoal, esses vereadores, estão atuando de forma correta, estão fiscalizando o poder público? Não, não estão. Então, por isso que no meu jogo está renovação e compromisso. Eu acho que hoje eu tenho que renovar a Câmara de Vereadores. Na sua opinião, tem que renovar. Na minha opinião, tem que renovar. Aqueles que mostraram trabalho, que mostrou compromisso com a população, tem que ficar. Mas os demais, pelo amor de Deus, só está ali só para receber seu salário e nada mais, e ter o poder. Sim. E muitos, às vezes, nem precisam daquele salário, mas está ali pelo poder. Sim. Então, eu acho que já deu, já chegou a hora de dar licença para quem queira trabalhar ocupar um espaço lá. Sim. No caso, também, em relação aos problemas da cidade de Leus, sabe que a população lá diminuiu, muitas pessoas saindo da cidade para procurar empregos em outras cidades, até em outros estados, não é mesmo? Isso. Na sua opinião, o que poderia ser feito, como você, como vereador, poderia ajudar nessa questão? É um dos meus setores. A minha área, hoje, é transporte e turismo. Então, vamos lá. Eu bato sempre em cima do turismo. Porque o turismo é forte, o turismo gera mais renda e mais empregos. A saúde vai bem, a educação vai bem, o transporte vai bem, o que está entrando dinheiro novo no município. Sim. É um dinheiro que, não é aquele dinheiro já carimbado, que já está lá dos impostos. É um dinheiro novo que está entrando, todos os dias entrando e sendo usado dentro do próprio município. Entendeu? Só você ter ideia, aqueles cruzeiros marítimos vão quando chegando no município de Léus, de 3 mil a 4 mil empregos direto e indireto. E deixa na cidade de 38 a 45 milhões de reais. Em 17 a 20 dias. Sim, é muito dinheiro. Olha aí como o turismo é bom para o nosso município. Se você prestar atenção, nós tivemos as Olimpíadas em Paris. Paris são 6 milhões de habitantes. Circulam em Paris 120 milhões de turistas, ano. No Brasil tem 213 milhões de habitantes e circulam 6 milhões de turistas, ano. Então, acho que o Brasil tem que pensar mais no turismo, buscar mais soluções para o turismo, e o Léus tem o potencial turístico. Tem condições de ser a número 1 no turismo na Bahia. Sim, verdade. Porque nós temos 90 quilômetros de praia, temos turismo rural. A segunda igreja mais antiga do país está na nossa cidade. Está lá no Rio de Janeiro. Também tem muitos locais que são patrimônio histórico, né? Isso, a igreja que foi feita com o óleo do baleia, que tem acho que há 4 séculos de existência. Sim, sim. A matriz, a igreja do Santo Antônio. Tem uma lagoa encantada que parece uma coisa mais linda, mas não tem acesso. É isso que nós precisamos, de ter acesso às vias rurais para fazer o turismo rural, ecológico. Não temos. Infelizmente, é estado de calamidade em nossas vias rurais, no município de Léus. É assim, candidato, o que você diria que é o seu diferencial em relação aos outros candidatos da cidade de Léus? Olha, eu estou brigando, e eu acho que estão poucos brigando, se importando com a população de Léus. Não vou dizer que são todos, são poucos. Eu cheguei em uma reunião há pouco tempo, que eu fui levado para conhecer uma líder comunitária, e ela me falou que o único candidato que chegou lá preocupado com o transporte foi eu. Sim. E a área que eu vou bater, vou defender, porque eu tenho interesse também em que venha ter o transporte melhor no município de Léus, colocando as nossas vias para trabalhar, que eu vou gerar mais emprego. Sim. É o que nós precisamos, gerar mais emprego. Entendeu? Tanto no transporte como no turismo. 70% hoje da renda per capita mundial é turismo. Entendeu? Só os governantes que não estão querendo abrir o olho para essa situação. 70% da renda per capita mundial hoje é turismo. A Espanha, quando terminou a pandemia, abriu logo as portas de queira o turismo. Por quê? 30% do produto interno bruto, que é o PIB, da Espanha é turismo. Sim, verdade. É uma área que poderia ter mais potencial na cidade de Léus, né? Exatamente. Principalmente aquela entrada ali, que está muito abandonada da cidade de Léus, quando a gente vai chegando ali naquela praia. É verdade. Hoje nós recebemos turistas, chega em Léus e no outro dia quer ir para Itacaré. Infelizmente, né? Exato. Porque não temos opções. Sim, sim. Nós precisamos de vida noturna na cidade. Cidade turística tem vida noturna. Com certeza. Entendeu? Mas, assim, para oferecer uma vida noturna, tem que ter o essencial, né? Que é transporte, segurança, né? Para as pessoas saírem à noite, né? Exatamente. É tudo uma coisa que vai abrangindo a outra, né? A verdade é essa. Eu acho que o Léus ainda tem que se especializar, se aprofundar mais no turismo. Nos dias que cai do navio chegar no dia de domingo, todos os pontos turísticos que têm história estão fechados. É, dá difícil. Que cidade turística é essa? Pois é. Olha, tem uma pergunta aqui de Edson Silva. Ele está perguntando. Boa tarde, Thaís. Agora, gostaria de saber do vereador a respeito do esporte. Vamos, vamos sim, ajudar a buscar soluções para esses esportistas. Teve até uma situação agora, que com o apoio meu, um grupo do Vilela, trouxeram seis medalhas de ouro e três de prata. O nosso apoio, o nosso incentivo a esses jovens, e precisa muito ter uma ocupação na sua vida para sair da esquina, porque aqueles que ficam sem a ocupação, estão nas esquinas, estão sendo aliciados por traficantes. Sim, verdade. Entendeu? E isso aí é muito preocupante. Sim. Então a gente tem que incentivar o esporte, sim, buscar soluções para trazer o esporte mais forte para a nossa cidade de Leos. Também tem outra pergunta aqui sobre a questão da saúde na cidade de Leos. Como você avalia o estado da situação da saúde lá em Leos? Olha, recentemente eu fui ali na Vila Olímpios, lá no distrito de Leos, e fiz uma filmagem. Hoje a saúde sem telhado, um descaso total, e o atendimento aos pacientes de Vila Olímpios estava sendo atendido numa casa de farinha, com esterro de animais na porta, essa coisa e tudo. Então, para mim, tem que melhorar bastante o atendimento de saúde no nosso município. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Então, fazendo outra pergunta aqui, Lucas Campos, Lucas Gomes, gostaria de saber sobre o projeto de pavimentação pública no distrito. Na verdade, isso aqui é uma pergunta até para um prefeito, né? Isso. Mas, assim, você pode estar fazendo a indicação, né? Para que possa ser feito. A gente pode fazer um projeto, né, em relação a essas pavimentações, as calçadas que Leos deixou de existir, para as pessoas caminharem, né? Tentar fazer um projeto através da minha equipe e levar o executivo, tentar ver se nós conseguimos fazer, realizar esses projetos. É porque, assim, o vereador não pode executar obras, né? Mas ele pode pedir aí, fazer um pedido de providência para que seja resolvido o problema da comunidade, não é isso? Também pode estar até entrando também com uma ação no Ministério Público, caso necessário, né? Não veja a ação da Prefeitura fazendo algo do tipo, né? Aí tem que entrar com outros tipos de meios, né? Com certeza. É, estou recebendo aqui o candidato, né? A vereador da cidade de Leos. E, ah, ele está perguntando aqui, ó, qual o salário hoje de um vereador da cidade de Leos? O Wilson está perguntando, se você sabe. Olha, veja bem, eu não sei. Eu não sei. Uma pergunta, viu, Wilson? Wilson quer saber aí qual o valor do cash, viu? Eu não sei quanto custa um vereador na Câmara de Vereadores para não fazer nada. Que complicado, viu? É, porque aqueles que estão ali não fazem nada. O meu projeto, caso sendo eleito, que eu acredito, é um fé em Deus. Se for da vontade dele, eu vou estar ocupando uma cadeira daquela. É um dia, duas dias por semana, estar visitando os bairros, ver as necessidades, chamar a população para ir buscar soluções. Sim. Isso, não ficar dentro do gabinete, que eu acho que o vereador tem que fazer lei, criar as leis, legislar, sim. Mas também eles têm que sentir o que a população ali está sentindo na pele. Em questão mesmo do transporte. Olha a situação que vive nosso transporte no município de Leos hoje. É, chega muitas broncas aqui. Também tem o pessoal da Lagoa, acho que é Lagoa Encantada. É Lagoa Encantada. E não tem. Não tem um transporte náutico. É, fica ali também adolescentes ali manobrando para poder levar, poder atravessar crianças, né? De um lado para o outro. E segundo a moradora, já teve uma embarcação ideal para isso, há 10 anos atrás. Do caminho da escola. É, e agora não tem mais, está nessa situação precária. Ela disse que são umas 20 ou 30 crianças ainda que estudam nesse local, né? Isso. E precisa desse apoio, né? É, como você falou, que os ônibus andam quebrando, né? Pelo contrato que tem, a renovação é a cada 5 anos. Não está existindo isso. A cada 5 anos tem que ser trocada a flota de ônibus de Leos. Já aconteceu isso. Hoje não acontece mais. Mas o que acontece, né? Uma vez até tentaram fazer uma... Pedir a empresa para ir lá na Câmara de Vereadores, né? Na cidade de Leos. Mas acabou que não foi a fundo, né? Isso. Porque não era interessante para determinados vereadores que hoje ocupam a cadeira lá na Câmara de Vereadores. Que eu lembro, né? Que teve, começou até uma sessão, mas acabou que não teve, né? Teve várias confusões aí. Realmente é a situação complicada aí dos moradores da cidade de Leos, viu? Exato. Agora, os moradores de Leos, a população eleense, elas têm que fazer igual a população itabunense. Renovar, gente. Não reeleger. O Itabuna hoje é um espelho para a gente em relação à política. O povo de Itabuna sabe fazer política. É. Porque assim, houve uma mudança, eu acredito, no pensamento das pessoas em relação à política, sabe? As pessoas estão mais atentas ao que o político faz, o que o político deixa de fazer. O pessoal está atento às obras, né? A qualidade das obras. O pessoal está atento a tudo. O pessoal agora já sabe olhar diário oficial. Sabe olhar o que entrou, o que não entrou. O pessoal está atento, né? Porque antigamente o pessoal não ligava mais, né? Exato. Não dava tanta atenção. Mas agora as pessoas veem que isso aí dá resultado no dia a dia. É uma ficha que não tem no posto, é um transporte que não está bom. Tudo isso é reflexo da política, né? Reflexo das pessoas que estão lá administrando, né? Isso mesmo. E assim, eu até peço à população hoje que, não vendo a seu voto, você vai receber aquele dinheiro naquele momento ali, que só vai se vir, só vai naquele momento. Só vai ficar com a sua necessidade naquele momento. E os outros quatro anos que vêm pela frente, como é que fica? Pois é. Não vai poder nem cobrar da pessoa porque já pagou o voto. Não é isso? Então, se a gente quer mudar, não só a cidade de Leos, como o país, a gente não pode vender o nosso voto. Verdade. A gente tem que votar com consciência, pesquisar antes quais os candidatos que têm capacidade de estar ali, que venham assumir aquele compromisso que foi lidado pela população, a confiança, entendeu? Mas não vender o voto. Vender o voto é coisa feia. Verdade. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações. Muito obrigada aqui por sua participação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando aqui de me expressar um pouco em relação à minha candidatura, né? Agradecer ao povo INS que estão me ouvindo, a audiência, né? E agradecer a Deus. Com certeza. Agradecer a Deus por estar aqui, estar me dando força, saúde, para ir à luta, buscar e estar almejando uma vaga ali na Câmara de Vereadores. Pronto. Muito obrigada. Ora, nós vamos ao intervalo daqui a pouco. Não sai daí, viu? Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer seis horas de programação local diária, ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. A situação das crianças na Ucrânia piora a cada minuto. Elas têm sido feridas e traumatizadas pela violência. hospitais, escolas, instalações de água e saneamento estão sob ataque. As pessoas estão fugindo para salvar suas vidas e famílias estão sendo separadas. O Unicef já está no local, fornecendo água limpa, suprimentos de saúde, higiene e materiais de educação para emergência. Sendo um doador Unicef, sua doação chega mais rápido a quem mais precisa. Este é um momento aterrorizante para as crianças e suas famílias. Elas precisam de sua ajuda. Doe agora. Ligue para 0800 545 1132 ou acesse doeucrania.unicef.org.br Olha, voltamos aqui ao vivo no programa Alerta Cidade e eu quero mandar um abraço aí para todo mundo que está ligadinho aqui no programa Alerta Cidade. Para Neide Moreira, Lucas Gomes, Edson dos Santos, Negão na Delba, Aline, Andréa Braga, Luiz Gonçalves, Edson Silva, Rogério Gonçalves, Alana Santos, Jonathan Rodrigues, Cláudia, Walter Carlos e Wendel Paulo. Todo mundo aí que está ligadinho no programa Alerta Cidade, viu? Olha, amanhã, se depois da... Não sei se vai dar tempo, né? Porque a deputada, ela corre bastante aí a Bahia, vai visitar várias cidades, mas talvez ela vai estar aqui no programa Alerta Cidade amanhã, falando aí com seus... É... Ok. Vai estar aqui no programa Alerta Cidade, viu? Está correndo a Bahia toda, aquela mulher não para, viu? Ali é uma máquina, viu? É, Rogério Santos é uma máquina, você olha... Olha, você olha o perfil dela, você olha depois de duas horas, ela está em uma cidade, você olha de novo, daqui a uma hora, ela já está em outra. Rapaz, ali é uma máquina, viu? Sinceramente. Olha, mandar um abraço aqui para o Wilson, mandar um alô para a população de Barro Preto, viu? Que está ligado no programa Alerta Cidade. Um abraço aí para todo mundo que está ligadinho no programa Alerta Cidade. Olha, três pessoas, viu, morreram após batida entre Ivan que levava pacientes na BR-324. Coloca aí as imagens para mim, por favor, Silas. Não vai não! Ele não vai não! Por que não? Olha, está de boa aí, está de boa. Pode colocar. Não vai não? Então vamos pular. Vamos pular então, viu? Olha, inscrições abertas para o encontro regional de crianças que vai acontecer no dia 12 de outubro, viu? Coloca aí o cartaz para o pessoal. Está vendo aí, por favor? Agora vai? Olha aí, Maranata, o tema aí do evento que vai acontecer ali na Igreja Quadrangular do bairro Vila Nália. E as inscrições estão abertas aí, são 20 reais a inscrição. Você quer deixar seu filho lá para passar uma tarde divertida no dia das crianças, você pode estar procurando aí a Igreja Quadrangular para ter mais informações do evento que vai acontecer no dia das crianças, viu? Leve aí seu pequeno, sua pequena para curtir aí o dia das crianças em um local bom, né? Adequado lá com crianças da idade dele, brincar lá, se divertir a tarde toda, viu? E ainda ouvi a palavra de Deus que não tem coisa melhor, viu? Que o mundo que a gente está hoje tem que se apegar com Deus, viu? que a coisa está feia, viu? Muitas coisas acontecendo, infelizmente, viu? Olha, vamos mostrar aí a situação dos moradores do bairro Lomanto, viu? Inclusive, eu já mostrei essa situação aqui, mas vou estar falando novamente essa situação do bairro Lomanto, viu? Coloca aí para o pessoal ver a situação da Rua da Delba no bairro Lomanto, Silas. Agora vai. hein, Silas? Olha, os buracos como é que está. Olha, o pessoal está precisando aí das máquinas, viu? Para estar passando aí no local, para espalhar esse cascalho aí que está nesse local, viu, gente? Prefeitura já está trabalhando no bairro Lomanto, já está ali próximo ali da entrada do novo Lomanto, mas essa região aí a situação está precária, viu? Muitos carros estão ficando aí nesse buraco, a situação está feia demais aí na questão da Rua da Delba, viu? Fora aí o fedor do esgoto, viu? A situação de esgoto que está prejudicando os moradores dessa região da Rua da Delba, viu? Fica aí para a prefeitura estar resolvendo essa situação aí dos moradores, viu? O Duda também enviou um vídeo falando desse problema, viu? Pode tirar aí as imagens que eu já vou falar sobre outras coisas aqui que aconteceu agora na cidade de Barro Preto, viu? Coloca aí a imagem da apreensão do 15º Batalhão da Polícia Militar que apreendeu drogas em Barro Preto. Coloca aí as imagens para mim, por favor, Silas. Não vai não. Olha, por volta do meio-dia dessa quinta-feira, viu? Durante a operação Garra de Arquimedes, uma guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar apreendeu drogas e outros materiais no bairro Bom Finsão. Após suspeitos tentarem fugir da abordagem policial durante a ronda, dois indivíduos fugiram ao avistar a viatura, viu? Descartando uma bolsa rosa em um terreno baldio onde foram encontrados 60 pedras de craque, uma bucha de maconha, três celulares, além de outros objetos, viu? Além disso, um homem e uma mulher, bem como material apreendido, foram apresentados na delegacia de Barro Preto para adoção de medidas cabíveis, viu? Essa situação foi ali em Barro Preto, próximo aqui da cidade de Itabuna, viu? Essa situação do 15º Batalhão da Polícia Militar. Pode voltar aqui para o estúdio. Olha, manifestantes queimam pneus e interditam o trecho da BR-166 entre Vitória da Conquista e Cândido Salles, viu? Coloca aí as imagens aí para o pessoal estar vendo. Esse protesto aconteceu ontem, viu? Os manifestantes queimaram pneus e interditaram o trecho da BR-116 entre Vitória da Conquista e Cândido Salles em protesto por segurança. O protesto por mais segurança foi registrado na BR-116 e o que aconteceu? Seguiu esse protesto durante todo o dia e depois foi liberado a pista. Os manifestantes queimaram pneus e impediram a circulação de veículos para chamar atenção para a situação da pista. Segundo os manifestantes, o grande número de acidentes e a violência do trecho é a consequência da falta de atenção das autoridades e de investimento em segurança, viu? Pronto, pode mostrar aí, ó. E também aconteceu ontem, viu, a fachada, viu, de um prédio da cidade de Salvador acabou desabando aí no Pelourinho e causou aí um alvoroço ali naquela região porque o pessoal, né, não estava esperando e do nada aí desabou essa fachada. Coloca aí as imagens para o pessoal estar vendo, Silas. Que porra é essa, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Olha, a fachada de um prédio desabou na região do Tabuão, no Pelourinho, no centro histórico de Salvador, Ninguém ficou ferido e o prédio foi totalmente evacuado. O imóvel onde ocorreu o desabamento é bem antigo, tem quatro andares e segundo moradores são 62 apartamentos no local, além de lojas no pavimento térreo. Os três carros que foram atingidos pelos escombros estavam estacionados na frente do imóvel e ficaram totalmente destruídos. Funcionários e moradores da rua relataram que o acidente não deixou feridos por sorte, pois a região é bastante movimentada. Essa situação foi na cidade da capital baiana. pode voltar para o estúdio. É tanta notícia que a gente fica doida aqui, muitas as coisas acontecendo. Aconteceu um desfile das escolas do bairro Lomanto. Eu não me lembro se eu consegui colocar as imagens, mas se tiver aí, coloca aí para o pessoal estar vendo essas imagens da situação que aconteceu aqui no bairro Lomanto, viu? Tá ok? Olha aí, esse desfile aconteceu na manhã de hoje, viu? Lá no bairro Lomanto e foi muito bonito aí, teve a participação das escolas municipais dali daquela região do bairro Lomanto e foi muito lindo ali esse evento do desfile, viu? As crianças aí vestiram a camisa do evento aí e foi muito bonito, viu? Acabei que assistir lá um pouquinho, mas não deu para mim fazer uns vídeos na hora, mas aí o pessoal, o grupo da escola do Pedro Lemos, da ação e cidadania ali da Bananeira, muito bonito, viu? Esse evento que aconteceu ali no bairro Lomanto em Itabuna, viu? Parabéns aí a todos os organizadores do evento por ter feito aí esse desfile aí no bairro Lomanto com todas as crianças das escolas do município do bairro Lomanto, viu? Prontinho! Rapaz, aqui é notícia para todo lado, viu? E mais uma notícia aqui, que aconteceu aqui na cidade de Itabuna, que eu acabei, acho que eu nem coloquei na pauta, viu? Mas eu acabei pulando algumas coisas aqui, agora que eu estou vendo. Olha, teve confusão na campanha, na cidade de Almadina, viu? De novo, confusão no interior aí, viu? Tem esse vídeo aí, Silas? Coloca aí para o pessoal que está vendo. 5.195 há 510 anos, não sou eu que estou dizendo, são dados do indivíduo, e a pessoa precisa ficar ciente disso, porque isso é resultado de uma péssima política. Uuuuuh! Uma política que não é feita por cidadãos. Olha aí, a confusão na cidade de Almadina, viu? O bambu gemeu, viu? O pessoal lá está tudo brigando por causa de situação de política, não é mole não, viu? Aí perde a amizade e o político fica aí de boa, viu? Fica aí brigando com as pessoas, aí você pode até perder sua vida e a pessoa fica aí ganhando política e você aí morto. É mole? Eu não brigo por causa de negócio de política, não vale a pena, viu gente? Pode voltar aqui para o estúdio, viu? A prefeitura definiu o esquema de segurança para as semifinais do campeonato Interbarros Futebol de Itabuna. Tem as imagens aí, Silas? Eu não lembro também se eu consegui. Hoje foi correria, viu? Foi correria, mas é assim mesmo. Vai ter aí a final, né? das semifinais do campeonato do Interbarros daqui da cidade de Itabuna diante da presença de aproximadamente 10 mil pessoas, viu? Torcedores para assistir os jogos das semifinais do campeonato Interbarros de Futebol Amador, viu? E esse evento aí foi organizado pela Secretaria de Esporte que definiu o esquema de segurança para melhor atender o público, atletas e dirigentes, os jogos acontecerão nesse domingo dia 15 a partir das 8 horas no campo de futebol Amador, nas proximidades do Centro de Atenção Integral a Criança e Adolescente no Caique, no Jorge Amado, no Sarim Alcântara, que será Nova Ferradas e Mangabinha e às 8 horas seguido de Santo Inês e Santo Antônio às 10 horas da manhã. Quem for prestigiar aí o evento tem que ficar atento, as recomendações inclusive quanto à proibição de paredões, fogos de artifício e estacionamento de veículos automotores. De acordo com a coordenação do campeonato pelo esquema de segurança, os ambulantes que atuam na venda de salgados, bebidas, frutas, lanches e doces ficarão alocados na área do fundo do gol e à esquerda de entrada do campo que vai funcionar como praça de alimentação no mesmo local. Também estarão os vendedores de bandeiras e artesanato, viu? Isso aí vai ser no final de semana aqui na cidade de Itabuna, viu? Em Tebair, os que gostam de curtir o joguinho vai lá dar um pulinho, né? Vai torcer aí pelo seu time, da sua comunidade, viu? Olha, manda aí pro meu zap. Eu acho que não vai dar tempo não, porque já deu uma hora. Rogério Gonçalves também tá aqui no estúdio da TVI, vai estar vindo também aqui o Cendei de entrevista falar aí das suas propostas pra campanha de vereador, viu? Olha, o programa Alerta Cidade fica por aqui, viu? Mas eu quero desejar a vocês uma excelente tarde, que tudo dê certo aí na sua vida. E não desista, viu? Não desista do seu objetivo, seja lá qual for, viu? Não desista, viu? Um abraço forte e até amanhã, viu? Espero vocês! Alerta Cidade e a voz do povo dos quatro cantos da cidade Alerta Cidade e a voz do povo dos quatro cantos da cidade Alerta Cidade e a voz do povo dos quatro cantos da cidade Alerta Cidade e a voz do povo dos quatro cantos da cidade e a voz do povo dos quatro cantos e a voz do povo dos quatro cantos